O Campeonato Mineiro terminou empatado, jogo entre Ipatinga e Pouso Alegre realizado neste domingo no Ipatingão. O time do Vale do Aço tinha a missão de vencer a equipe do Sul de Minas em casa pela penúltima rodada da fase de classificação do Módulo 1. Ipatinga e Pouso Alegre jogaram pela sétima rodada do Módulo 1 do Campeonato Mineiro. A primeira etapa da partida começou com lances bons para as duas equipes. Logo na saída de bola, o Pouso Alegre chutou para o gol, mas Gabriel fez uma grande defesa. O primeiro chute a gol do Ipatinga veio aos primeiros quatro minutos. Após a cobrança de falta do time do Sul de Minas, a bola sobrou para o Tigre, que conseguiu chegar pela primeira vez com o cruzamento para a grande área. Mas a bola foi parar direto na mão do goleiro Cairo. Já aos 18 minutos, Pouso Alegre chegou mais uma vez com um chute rasteiro de Christian, mas a bola passou raspando pelo gol para a linha de fundo. O Ipatinga reagiu e aos 24 minutos, em um espaço do adversário, o Tigre quase abriu o placar com um chute de longe, de pé direito. Aos 38 minutos, depois do lance do Ipatinga, Nadson caiu de mau jeito e o jogo foi paralisado. O meio campo deixou a partida em uma ambulância do SAMU e foi substituído pelo atacante Márcio Júnior. Nos últimos minutos, as duas equipes buscaram os gols, mas também sem sucesso. Fim do primeiro tempo, 0 a 0. No segundo tempo, o Ipatinga pressionou. O time criou bons lances e aos 9 minutos, em uma sequência de cobranças de escanteio, o Anderson cabeceou para o gol e abriu o placar no Ipatingão. A equipe adversária reagiu e correu em busca do empate. Aos 16 minutos, em cobrança de escanteio, o Pouso Alegre conseguiu cabecear, mas a bola passou raspando pelo gol de Gabriel. Em outra jogada perigosa, João Paulo chutou direto para o gol na cobrança de falta, mas a bola acertou o travessão. E foi aos 28 minutos que o Pouso Alegre empatou com um chute de Michel Paulista. Ele recebeu, armou e finalizou de longe no ângulo do goleiro Gabriel. Até o fim do segundo tempo, a equipe do Pouso Alegre seguiu melhor no jogo, mas o placar não mudou. Fim de jogo, 1 a 1. Com o empate, o Ipatinga se mantém na lanterna do Grupo C. O próximo compromisso do Tigre será nesta quarta-feira, aqui no estádio Ipatingão, contra o Patrocinense. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Para o técnico do Ipatinga, Vaguinho Dias, o time não fez uma boa partida. E o compromisso agora é lutar para não cair na zona de repescagem. Mais uma vez, um chute longe de fora da área e tomamos um gol. Onde ali já era para ter, não deixaram de chegar, já era para ter pessoas ali. Nós já tomamos gol parecido, já era para ter as pessoas ali. Então, isso me aborrece demais. Quando você mostra no vídeo, quando você treina, quando você posiciona e os atletas não o fazem. Infelizmente, não veio a vitória para a gente brigar onde nós queríamos. Mas faltam duas partidas e nós temos que fazer esses pontos para poder levar a equipe aí para brigar pela Série D do brasileiro.